Bom, eu fui convidado pela ABRAP para participar do décimo encontro do Nacional de Advogados de Previdência Complementar no painel que trata de governança. E o enfoque que eu dei à minha apresentação foi avaliar a questão da governança sob a luz da regulação. É inegável que houve uma evolução muito grande nessa regulação, iniciando lá pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, passando pela Lei Complementar nº 108, 109, a Resolução 13. Agora, em que pese essa evolução na governança, o fato é que ela foi colocada em cheque no ano passado com o trabalho da CPI. E dessa CPI surgiu a apresentação de uma proposta de mudança na legislação. E essa é mais uma das várias propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. Temos o PLP, que está mais em evidência, que é o 268, que foi aprovado pelo Senado. Enfim, o que não falta são propostas, iniciativas, de projetos legislativos para alterar a legislação com o objetivo de aprimorar essa governança. A minha posição pessoal é que a governança é um dever de casa. Uma boa governança não é e não deve decorrer de propostas legislativas. Ela passa muito mais por uma questão interna, de melhoria, de uma independência dos órgãos, de governança da entidade, de uma boa escolha dos dirigentes, de pessoas capacitadas, de pessoas comprometidas com valores éticos, do que propriamente um modelo pronto e acabado de seleção ou de escolha de dirigentes. Com relação ao PLP 268, que ele propõe a criação dos conselheiros independentes, institui a uma obrigatoriedade de um processo seletivo para a escolha dos dirigentes, dos membros da diretoria executiva, a grande crítica que se faz, além, no caso do conselheiro independente, da quebra da paridade que hoje existe entre os representantes, os patrocinadores e os participantes, é os custos que essa proposta vai impor às entidades. Lembrando que, apesar de se tratar de alteração da lei complementar nº 108, que atinge apenas aquelas entidades patrocinadas por empresas públicas, o fato é que nós temos também nesse setor entidades de portes variáveis, variados e entidades, inclusive, que teriam grande dificuldade para implementar essas mudanças. Eu acho que uma forma para contrapor esse excesso de intervencionismo do Estado, essa iniciativa de interferir em assuntos internos da entidade, talvez um caminho seria a autorregulação, que é um processo que a ABRAP, juntamente com o SINDAP e o CSS, vem já dando os primeiros passos, e nada melhor do que o próprio setor, que conhece aí as dificuldades e os problemas que nós vivemos, que possa, de uma maneira positiva, sem viés de corporativismo, trazer uma autorregulação que venha evitar exatamente esse excesso de intervenção que a gente observa aí do Estado. Obrigado.